Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Capricórnio do dia 25 de março de 2017 Para ser vista e valorizada, você precisa acreditar em si mesma primeiro E isso já está acontecendo No amor, acredite e vá em frente Nas amizades, você poderá ser a confidente de sua melhor amiga Saiba guardar bem todos os segredos dela Música 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 Música